Uma formatura muito diferente ontem à noite no Salão Vermelho do Palace Hotel. Foi a entrega dos certificados às 100 mães que participaram do programa Materno-Infantil. O programa Materno-Infantil do INAMPS tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e existe desde 1979. Durante este período, foram assistidas mais de 6 mil gestantes, uma média de 600 por ano. Este programa é dividido em duas partes. Na primeira fase, é feito o acompanhamento da gestação, onde são discutidos problemas relativos à gravidez, trabalho de parto e planejamento familiar. Logo após o nascimento, a criança recebe acompanhamento nutricional e pediátrico até os 2 anos de idade, tudo gratuitamente. Ontem, 100 mães receberam o certificado de participação. Segundo a coordenadora do programa, a Laís Teixeira Alves, os resultados são visíveis, já que o índice de rejeição de aleitamento por parte das mães caiu de 45% em 1980 para 7,5% este ano. Os resultados desse programa vêm sendo positivos? Vêm sendo muito positivos, sendo inclusive recebido elogios em congressos que nós temos conseguido os maiores índices de aleitamento materno do país. O programa materno-infantil realiza há 13 anos aquilo que ainda hoje é o sonho da medicina, quer dizer, a saúde perinatal, que hoje, por coincidência, o presidente da saúde perinatal de Minas Gerais, da América Latina, é justamente um professor da faculdade de Belo Horizonte. Você achou válida a sua participação nesse programa? Muito válida, nossa, aprendi muito com ele. O que você aprendeu durante esse tempo que você esteve participando do programa? Desde o começo? Ora, para falar a verdade, eu aprendi até a ser parte normal, né, porque eu morri de medo e quando eu comecei a participar do programa, perdi o medo. A gestante que se interessar pelo programa deve fazer a sua inscrição no INPS, independente de ser ou não filiada ao INAMPES. E aí 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 Obrigado.